O André Camacho mandou dezão, Jota, tem muita briga entre os historiadores dos clubes paulistas? Vocês conversam entre si? Muita briga? É, se tem, rola uma divergência ali. Ah, não, se rola. Entre os historiadores. Tem a divergência básica que é o torneio início. É. Que é gozado, né, porque tem o clube, o Corinthians não considera os jogos do torneio início, mas considera as taças de torneio início que eles ganharam. Quer dizer, eles ganharam como então, né? Se não teve aqueles jogos, como é que eles ganharam aquelas... Eles põem na lista de títulos as taças que eles conquistaram. Aí dá uma divergência com o São Paulo. O São Paulo tem mais vitórias nossas do que no nosso contabilidade. Porque as divergências estão todas no torneio início, né? Tinha uma outra com o Corinthians que eles punham um jogo que não tinha existido. Se não teve o jogo, né? Ah, mas depois na federação deu os pontos. Peraí, nós estamos fazendo aqui o levantamento estatístico de jogos de futebol ou de pontos conquistados, né? Porque a gente tem o negócio dos três pontos, que eram dois. Então, divergência tem aí nesse aspecto. Não rola muita briga, não. Pelo menos que eu já estou com uma idade que eu não estou mais discutindo com a molecada. Já deu, né? Mas eu tenho a impressão que não rola. Não rolava essa aí. O resto... O resto não é com o historiador. O historiador pega o Celso Unzelte. Não é. Ele é o primeiro a dizer que não há dissidência. Ele é o primeiro a dizer que tem que valer o torneio início. Porque argumenta com fatos, né? Não tem conversa, né? Agora você pega a cara aí que fala... 51 é pinga. É, graças a Deus. Foi bom você lembrar. A caninha 51 nasceu em homenagem ao palestra. Ao Palmeiras, desculpa. Você mandou essa foto, você pediu para eu colocar. Sim, já vamos entrar nesse assunto polêmico mundial de 51. É... Não é polêmico. E você tem a ata oficial da FIFA, né? Não, só uma, né? Você quer qual? Ixi, está abrindo uma foto da Bel aí. Vamos ver. Tem várias atas, então? Não, tem assim, por exemplo. O mundial, quando foi esse que eles estão contestando de quando é? Mundial de 51? 51. Então, vamos lá. Vamos lá. Em 1905... Ixi, Maria. Vamos tentar focar aqui no 51. Não. Em 1905, a FIFA decidiu que ia ter o mundial de clubes. Chegou até a instituir o troféu. Em 1905. Tá. Antes do mundial de seleções. Está aqui depois. Se alguém quiser, está aqui toda a documentação da FIFA. 51, com o sucesso de 1950 do mundial, a FIFA resolveu que era a hora. Os brasileiros que tinham organizado e feito um estádio para o mundial de 50, né? O Brasil fez o mundial de 50. Os brasileiros tomaram assim a organização do negócio. O que a FIFA fez? A FIFA mandou. A FIFA mandou. Designou os árbitros. Vistoriou os estádios. Vistoriou os estádios. Mandou a taça. E mandou o secretário e os juízes da FIFA. Veio aqui o secretário que entregou a taça ao nosso capitão Jair Rosapi. Agora, a FIFA não organizava torneio de clubes. Ela não organizava. Ela só, no caso, prestigiou. De que forma? Como eu disse, vistoriando os estádios. Vistoriando, indicando os árbitros. Mandando a taça. Enfim, ela participou da organização, assim, digamos, consultora. Ela foi uma consultora do jogo. Feito o campeonato. O que aconteceu? O sucesso de público. O Júlio Esremes só não veio porque estava doente, mas mandou o pessoal dele. Entregaram a taça para o Palmeiras, o secretário da FIFA lá. E nunca ninguém discutiu. Nunca ninguém discutiu. Aí, depois de muito tempo, oh, mas... Mas se ninguém discutiu, por que que já não contabilizou lá? Já não colocou lá? Aonde? Por exemplo, é que não tinha site da FIFA, mas... Mas agora que tem. Agora que tem. Mas muitos falam que o Palmeiras... Mas o que que tem o site da FIFA? Tá lá, tá lá. Que é campeão mundial. Sim, o Instagram, tá lá. Mas não tá na relação lá que eles foram no site, é isso que eles falam? Isso. E tá do Inter? E tá do Grêmio? E tá do Santos? E tá do primeiro de São Paulo? A foto que você pediu pra eu colocar aí. Homenagem que foi feita pelos irmãos Piccolo, lá em Piracilunga. Fizeram a Caninha Palmeiras 51, homenagem ao título de 51. Depois virou Caninha Piracilunga 51 e hoje acho que é só 51. Mas a origem tá aí, tá aí, não precisa ir muito longe. Então é uma homenagem que eles falam quando 51 é pinga, é verdade. Agora voltando aí, a FIFA não considera até 2000, por não ter sido o campeonato que ela não tinha, a FIFA não mexia com clubes. Então você não vai encontrar no site dela os títulos do Flamengo, o do Grêmio, os dos Santos, você não vai encontrar os do Milan, o do Estudiantes de La Plata, você não vai encontrar nenhum deles, porque ela considera o título campeão mundial a partir de 2000. Mas ela diz, campeonato de abrangência mundial, os intercontinentais e esse do Palmeiras. Sim. E quando é que ela disse isso? No dia 7 de julho de 2014, uma reunião com todo o comitê executivo da FIFA, foi feita uma ata. Essa ata nunca foi revogada, até seria bom, viu? Porque é a ata que organizou o Mundial do Brasil. Se revogarem, revogam o 7 a 1, né? Se revogarem a ata. E aí seria bom demais, porque maior vergonha para mim da história do futebol, mas enfim. Então a ata está aqui, e se alguém... Está aqui ela em inglês, e em português com tradução juramentada em cartório. Então nós vamos ver o seguinte, o que diz a ata aqui? A ata feita nesse dia dá que efetivamente o Palmeiras é o primeiro, torneio de 1951, é reconhecido entre o clube do Palmeiras como o primeiro first worldwide, aí eu não sei falar inglês, competente. Primeiro campeão mundial de clubes de abrangência mundial é o Palmeiras. Se você quiser exibir, está lá. Exibiremos hoje. Aqui, ó. Se alguém perguntou se o Palmeiras tem Mundial ou não, provas mais concretas que essas, eu acho que não existe, né? E tem todo o processo, né? Porque eles não pegaram isso só da... Isso daí está em inglês, né? Essa está em inglês? Essa que você está mostrando aí está em inglês. Deixa eu te... Daqui a pouco a gente vira a folha e mostra em português. Pois bem, registrado em cartório. Está aqui, ó. Ah, ó. Português, tradução juramentada. Pois se vocês quiserem tirar a cópia... É, a gente vai tirar a foto, a gente vai escanear, vamos tirar a foto. É que assim, assim fica muito, não dá para ver tão claro, né? É só para a pessoa saber que existe, que está aqui na mão, né? Sim, sim, ó. Tem tudo documentado para quem fala que o Palmeiras não tem Mundial. Provas aqui, concretas, ata, assinatura, rúbrica, firma reconhecida, não sei. Tudo está aqui. E muita gente fala, acho que é mais uma daquelas lendas, né? Que o Palmeiras só começou a correr atrás desse reconhecimento do Mundial de 1951 depois que o Corinthians ganhou o Campeonato de Verão de 2000. Verdade ou mentira? Mentira. Boa. Por que que é mentira? Tem como você provar ou demonstrar? O Estatuto nosso prevê uma estrela na bandeira, uma estrela no distintivo vermelha, essa que está sendo usada aí, né? Essa estrela que está no distintivo. Então, prevê isso desde 1970 e pouco no Estatuto. Tá. Está 50 anos no Estatuto. O Palmeiras já usou essa estrelinha quando estava jogando aí o... Esse que é treinador, o sobrinho do Dudu, como é que chama? Donival Júnior. Donival Júnior. Ele não jogou depois de 2000, foi? Foi antes, né? Foi. Então, é só pegar... Tem uma foto dele jogando com a estrelinha lá. Segundo, o Palmeiras sempre... O Palmeiras sempre... Todos os jornais da época, todas as revistas do Palmeiras da época davam o título de campeão do mundo para o Palmeiras. Só buscarem arquivos e tudo mais. Nunca ninguém discutiu. O problema estava que nunca a FIFA... A FIFA nunca fez nenhuma alusão a clubes. Ela só passou a fazer depois de 99. Quando, por exemplo, o Palmeiras devia disputar o Mundial e não se sabe até hoje por que não foi. É, tem a lenda que o Mustafá falou que ia jogar no ano seguinte... Não, não. Não é que prometeram. O ano seguinte foi marcado o Mundial, o Palmeiras a sede seria em Sevilha. Já tinham os clubes designados com quais nós jogaríamos e tudo mais. Eram quatro chaves de quatro times, como era a Copa do Mundo antiga. Mas a empresa que tinha feito tomou um prejuízo tão grande em 2000 que faliu. ISL, talvez? Era esse o nome? Se não era um nome, é um nome parecido. Tá. Tomou um prejuízo e faliu. E não fez o Mundial de 2001. Onde o Palmeiras tinha até... A casa Palmeiras já estava alugada. A sede do clube... A primeira era na Espanha. Quatro cidades. A nossa chave classificava dois por cidade, por chave. Que nem a Copa do Mundo no tempo dos 16 clubes. Tinha marcado. Foi tudo. Em 2001, só que de repente a empresa faliu, deixaram para depois e nunca mais fizeram. E quando voltaram a fazer, esqueceram dos clubes que tinham sido classificados e não foram aproveitados. Eu acho até hoje que a burrada foi não ter exigido... Olha, a nossa Libertadores foi em junho, né? Sim, 16 de junho de 99. 16 de junho de 99. O Mundial foi em... Janeiro de 2000. Janeiro de 2000, ou seja, seis meses depois. Você vai dizer que não dava tempo de... De se mexer ali para entrar... O medo era que a gente não ganhasse e que fosse o Cali. Aí seria um prejuízo mundial no Rio de Janeiro com o Cali. E aí deram para o Vasco, que era o campeão de 98, né? E deram para o Corinthians, que era o time brasileiro do ano, né? Então deram para os dois. Porque um clube paulista e um carioca já está garantido. E a Vênia não garantiu nada. Foi um fiasco de renda, de muito caro e de promoção. A Globo não tocou no assunto. Foi um fiasco geral. Mas existiu. Vamos tapar o sol com a peneira. Existiu. Fala, Palmeira. Beleza? Curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho. E para assistir a resenha completa, clica no link da descrição.